O governo não contava com as vitórias da oposição. Primeiro, o governo imaginava que teria 60 votos no texto principal. Não teve. Depois, foi derrotado no abono salarial e os mais pobres, os trabalhadores mais pobres deste país, se sagraram vitoriosos. Sabendo que teria outras derrotas, aí resolveu recolher a bola e suspender o jogo. Foi a última alternativa do governo para impedir que fosse fragorosamente derrotado nesta madrugada.